A propriedade, ela só é, só nasce, só surge no meio do vício, um registro mercatório. E esse título que o Santo Ventura está entregando, ela já está entregando, registrado. No verso de cada título, há uma certidão onde consta a matrícula do imóvel que vocês estão recebendo, né? Na verdade, vocês já usavam esse imóvel, moravam nesse imóvel. E isso não é apenas o papel que vocês estão levando. Na verdade, vocês estão levando dignidade, vocês estão levando a consolidação de um direito social muito importante para todos, que é o direito à moradia, né? Então, quando se está no meio social, todo mundo tem o direito à moradia. E essa polícia de regularização, ela veio para consolidar e entregar para todos aqueles que têm esse direito, né? O direito de ter sua casa, sua propriedade, de uma forma sólida, concreta e com segurança, certo? Então, parabéns a todos e teremos muitos títulos para entregar, ok? Obrigado.